Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Francisco José e no vídeo de hoje eu quero dar uma receita simples, rápida e muito fácil para você fazer uma pasta caseira, tipo essa aqui, uma pasta de limpeza mesmo para você dar brilho nas suas panelas de alumínio porque essa pasta é mais recomendada para panelas de alumínio, não recomendo você utilizar em outros materiais de panela porque pode danificar, então não utilizem outros tipos sem ser de alumínio. E faça essa receita por sua conta e risco porque é uma receita caseira, mas eu não garanto nada, você vai testar e não sei se vai funcionar, pode dar certo, pode não dar, mas então é bem simples, rápida, barata e fácil. E antes de passar os ingredientes, quero convidar você caso ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal clicar no botão inscreva-se aqui embaixo, ativar o sininho para receber as novidades do canal em primeira mão que são dicas, receitas, passo a passo, tutoriais e informações em geral de praticamente ensinar fazer, aprender a fazer praticamente quase tudo. Aqui no canal já tem vários vídeos, tem limpeza, vou deixar o iCard aqui com a lista de receitas de limpeza para você ver e não se esqueça também de convidar sua família e seus amigos para verem esse vídeo porque essa receita está incrível, você vai ver o resultado no final que eu faço aí numa... eu vou mostrar nessa, como chama, nessa assadeira aqui de pizza, ela está incrível assim, mas você vai ver como ela estava aí no vídeo de como ficou incrível, você vai ver daqui a pouco, eu vou deixar os ingredientes também no meio do vídeo aí no final quase no finalzinho do vídeo eu vou deixar, então você tem que ver o vídeo inteiro para você entender passo a passo como fazer e tem uns segredos e um ingrediente secreto que está aí no final, no meio do vídeo eu coloco para você ver, tem um ingrediente secreto que é o que dá o brilho todo, então confere aí os ingredientes passo a passo dessa receita. Então os ingredientes para fazer essa nossa pasta polidora vão ser praticamente metade de uma barra de sabão aquele sabão desse aqui que você encontra no mercado, qualquer um, qualquer marca, até o mais barato serve e ele vai ser a base, tá bom? Então a gente vai utilizar metade dela ralado, já está aqui, eu tenho ele aqui e essa receita é para a metade, se você quiser fazer em maior quantidade utilizando a barra inteira é só você dobrar a quantidade de ingredientes que eu vou falar a seguir a gente vai utilizar ela aqui, ó, ralada, em um pote plástico, tá, que resiste ou qualquer pote que resista bem aí a temperatura da água quente e toma cuidado, tá, para você não se queimar vou utilizar 250 ml de água quente, igual está aqui deixa eu só achar aqui 250 ml, ó, de água quente, não sei se está pegando aí 250 ml de água quente e a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a água quente aqui fervendo então toma cuidado para você não se queimar para a gente derreter esse nosso sabão por completo ó, coloquei a nossa água quente eu vou colocar agora 100 ml de vinagre, pode ser de álcool, pode ser de limão, tá então vou colocar aqui 100 ml aproximadamente de vinagre pode ser 50 ml de vinagre se você quiser, tá bom eu vou colocar só 50 aqui, ó para não ficar muito forte né, mas aí na sua casa você pode fazer a quantidade que você quiser vou colocar aproximadamente, eu tenho que colocar aqui antes também os ingredientes agora secos, ó, né, no caso que é mais ou menos uma colher de sopa de açúcar cristal, né aqui tem mais ou menos duas colheres de sopa aí eu deixo um restinho uma colher de sopa de sal, sal de cozinha, sal normal aí eu já faço essa receita assim mais ou menos a olho então eu sei a medida mais ou menos e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio mais ou menos assim aí eu vou deixar diluir, tá derreter isso aqui depois eu vou colocar os três ingredientes que faltam que um é o detergente, que eu vou falar a quantidade outro é suco de um limão, tá que eu vou falar daqui a pouco só tem esse limão aqui hoje em casa que é o do pack de casa que não está tão legal assim mas que dá para utilizar na limpeza e um ingrediente secreto que na verdade que é um truque na limpeza nessa receita que você vai ver no final eu vou dar um pause para diluir esses ingredientes depois eu volto colocando os outros ingredientes falando a quantidade que você vai ver depois eu vou deixar a lista que vai aparecer aqui depois no vídeo no meio para o final a lista de ingredientes completos então daqui a pouco eu volto no que vai diluir daqui para eu colocar o restante dos ingredientes então aí você vai colocar água eu já coloquei, já diluiu tudo você vai misturando com uma colher um daqueles macetes, macetas de coisa feijão só com feijão por exemplo serve porque a gente não está utilizando nada que faça mal à saúde mas você pode deixar um só para fazer isso para diluir o nosso sabão aqui pode ver aqui já virou uma pasta mesmo creme agora eu vou colocar os dois ingredientes na verdade os três ingredientes que faltaram que um é uma colher de sopa de detergente qualquer detergente que você tiver aí na sua casa esse aqui já é só para limpeza mesmo aí você vai colocar uma colher aqui eu sei mais ou menos que quantidade que é uma colher de sopa já ó uma colher de sopa de detergente uma colher de sopa de suco de limão qualquer limão que você tiver na sua casa tá mais ou menos isso e o ingrediente secreto que é uma colher de sopa de creme dental tem que ser desse aqui tá não pode ser daquele colorido que tem várias cores não pode ser daquele em gel que é tipo transparente e tal e também tem várias cores aí não pode ser tem que ser desse aqui que é o mais barato que você encontra no mercado e o que mais dá resultado aí é mais ou menos uma colher meia colher de sopa de creme dental aí a gente vai colocar aqui tirar tudo aqui né para a gente não perder produto e vai misturar isso aqui tudo agora ele vai dar uma porque que eu digo que você tem que deixar esses ingredientes o ideal seria na verdade você diluir primeiro o sabão tá dê uma diluída nele aí com a água quente depois você coloca por último os ingredientes líquidos só que aqui eu esqueci eu coloquei o vinagre e o vinagre antes né então não seria ideal seria ideal você colocar os ingredientes líquidos que no caso é o creme dental o detergente e o limão por último mesmo aí você derrete aí o sabão na água na quantidade que eu falei para meia barra 250 ml de água tá e espera ele derreter por completo depois você coloca os ingredientes secos no caso o açúcar uma colher de sopa uma colher de açúcar uma colher de sopa de açúcar uma colher de sopa de sal uma colher de sopa de bicarbonato de sódio aí você vai misturar bem e por final você vai colocar o creme dental e a o creme dental o detergente e o vinagre e o limão tá senão se você colocar os líquidos antes na hora que está derretendo ainda o sabão é bem possível que a sua água fervendo a sua água quente vá congelar vá gelar né mais e não vai conseguir diluir todo o sabão então derrete primeiro o sabão por último você coloca os líquidos e os secos e os secos pra não ter problema aí de de esfriar a sua água e você perder aí a e você perder o derretimento do sabão então toma cuidado aí pra você não não perder aí você vai misturando bem mistura mesmo ó dá tipo uma batida assim ó não sei se tá dando pra ver ó bate assim que ele mistura todos os ingredientes tá ó tá vendo tá virando a pasta e na hora que ele esfriar por completo ele vai dar uma endurecida mas não vai ficar muito duro tá ele vai ficar meio líquido mesmo que é uma pasta né a gente tá fazendo um produto pastoso de limpeza então eu vou deixar aqui eu vou misturando aqui pro vídeo não ficar muito longo eu vou misturar só mais um pouquinho aqui e dar algumas dicas pra você você vai armazenar este produto em um pote descartável por exemplo um pote de margarina limpo um pote de assim que tenha tampa que seja assim ou mais ou menos nesse formato pra você passar o produto tirar ele com facilidade e passar aí nas suas panelas né de 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 uso geral aí e outra coisa uma dica eu recomendo mais isso aqui essa pasta pra panelas de alumínio eu não recomendo pra outro tipo de material por exemplo até mesmo antiaderente não recomendo se você usar antiaderente é bem possível que vai estragar a sua panela recomendo mais panelas de alumínio então tá aqui e outra coisa também você vai armazenar e vai deixar sempre claro todo tipo de produto limpeza você vai utilizar equipamento de segurança luvas de proteção óculos de proteção máscara de proteção e outros aí que você já usa no dia a dia e vai deixar sempre fora do alcance de crianças claro qualquer tipo de produto mesmo que seja caseiro principalmente caseiro você tem que deixar fora do alcance de crianças mas os industrializados também como segue a descrição e as informações e recomendações dos fabricantes mas nesse caso aqui também é a mesma coisa ó lá já tá começando a esfriar ainda tem alguns pedaços de sabão que não derreteram por isso que eu falei que o ideal é você colocar no final somente os ingredientes líquidos aqui o meu não derretou o suficiente né mas mesmo assim deu uma leve ó derretida eu vou continuar mexendo aqui pra não ficar muito longo daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês o próximo passo bem aqui né eu troquei de colher porque foi melhor pra mexer é eu tenho uma dica pra você você pode utilizar aí é não somente tá esse sabão em barra aqui como qualquer outra outro sabão que você utiliza aí na limpeza na higienização das suas panelas então você pode utilizar aí também aquele sabão que tem aquele outro que tem uns pedacinhos de partículas né polidoras aqui você pode utilizar qualquer um aí e você vai guardar essa mistura aqui pelo celular da foco você vai guardar essa mistura em ambiente fresco ou seja e tô voando tudo aqui em local fresco tá não coloque em lugar quente não onde tem umidade também não porque senão ela vai derreter muito ela vai ficar meio digamos líquida demais ainda dá pra usar mas não é o interessante é aqui a gente vai fazer o que a recomendação de uso no caso pra você fazer é o que você vai passar ela utiliza o sabão se você quiser que você já usa normalmente e passa ela numa esponja eu vou mostrar aqui mais ou menos e depois você vai fazer um chágui tá normal faz um chágui normal depois que você passar ela porque ela ajuda bastante mas eu vou mostrar aqui agora pra você e já volto só um segundo bem eu fui ali pegar uma por exemplo uma forma e uma esponja de limpeza ó dá pra ver que essa forma é de pizza mas ela foi utilizada pra fazer outras coisas igual eu falo eu testo coisas aqui pro canal então muitas vezes eu até coloco algumas panelas queimo elas bastante pra eu tentar fazer alguma solução de limpeza ó tá vendo tá bem queimada mesmo bem manchada e a ideia é que recuperar ela aqui pelo menos 1% do brilho dela ou pelo menos que dê pra ajudar e dá pra ver que ó vou passar aqui a esponja não sai tá ó tá vendo sai até leve mas essas outras aqui não sai e a intenção é tirar mesmo isso aqui vamos ver se eu consigo eu vou colocar aqui a nossa mistura ó tá seco isso aqui isso aqui é porque eu tava mexendo com eu vou até limpar ela pra não ter né desculpa aí alguém falando que ah eu utilizo outro produto já volto bem fui lá ó já lavei ela esse aqui é manchado mesmo de no produto aí que eu tentei usar né fazer que acabou manchando mas é sabão então não tem problema algum você pode utilizar a palha de aço se você for usar igual eu falei em panelas de alumínio assim eu não recomendo muito mas se você quiser faz aí do jeito que você faz somente do jeito que você limpa diariamente tá eu não tô recomendando nada não é de minha responsabilidade se você estragar sua panela alguma coisa mas eu vou mostrar aqui no passo simples fácil no caso você passa o produto eu tô utilizando assim passa nela toda ó já dá pra ver que tá limpando né já dá pra ver olha só a cor que tá ficando aqui isso sem usar o lado verde olha esse canto aqui olha só e rende muito tá aqui eu tô no caso aí você vai fazer a limpeza como você faz geralmente você vai tá eu acredito eu na pia né da sua casa então você vai aplicar o produto e agora deixa eu só passar mais aqui que já tem produto aqui e agora se você quiser você pode opa caiu ali utilizar o lado verde da esponja se você utiliza não sei como que você faz aí e ó olha só sem muito esforço tá pode ver aí aqui eu tô na mesa a mesa tá balançando então ficou difícil mostrar pra vocês aí peraí só voltar aqui olha só tem que fazer assim pra não balançar a mesa olha a cor que tá ficando ela aqui vou passar agora um pouquinho do produto aqui olha só pontinha só espalhar olha só a diferença tá ficando agora com o outro lado aqui somente pra tirar mesmo por cima pra mostrar olha a diferença que tá olha o brilho que já tá a nossa assadeira eu vou fazer aqui nela toda vou fazer um enxágue porque não tem como gravar na pia tá tá em uso então não tem como gravar mas olha só que milagre praticamente essa essa pasta de limpeza faz e sem dúvidas é barata você vai adorar fazer e olha só eu vou ali vou fazer aqui embaixo também que é a parte que tá mais ó peguei um pouquinho só da mistura tá vendo aqui opa dá foco cadê o foco tá deu pra ver aqui que eu peguei um pouco da mistura né vou passar aqui ó a minha mesa tá balançando muito não dá pra mostrar olha só olha a diferença olha como tava e olha como ficou onde eu passei aqui o produto eu vou voltar fazer enxágue e já volto pra mostrar pra vocês bem voltei aqui e olha só como ficou nem parece ser a nossa assadeira de antes nossa forma de antes olha só aqui embaixo parece nova ficaram algumas manchas porque eu não coloquei muita força tá pra limpar ela não quis já dá pra ver um leve reflexo aí aqui você pode vir com o lado macio pegar uma pouca quantidade espalhar ó olha só tá vendo tô espalhando ela vai fazer um pouquinho de espuma porque a gente tem aqui alguns ingredientes que fazem a gente esfuma que é o sabão detergente e outros e o bicarbonato de sódio vai tirar essas manchas tá fica você espalha deixa mais ou menos de 1 a 30 segundos por aí de 1 minuto a 1 minuto a 2 minutos deixa a mistura depois você vem com outra esponja seca faz a remoção do produto e faz a limpeza e a higienização normal lava normalmente tá aí você vai lavar aqui vai enxaguar ela vai dar um brilho incrível sem dúvidas bem eu não vou colocar aqui vou colocar aqui né então é isso se você gostou dessa dica de hoje deixa o seu joinha clica no botão inscreva-se aqui embaixo então se você gostou dessa receita deixa o seu joinha você viu como ficou aí a nossa assadeira e também você viu aí como é fácil fazer a nossa pasta de limpeza tá vendo ficou incrível e ela dura bastante igual eu falei durante o vídeo se você viu o vídeo inteiro tem alguns truques pra você armazenar ela e como você vai utilizar ela com segurança e pra não perder você tem que deixar ela em um lugar ambiente aí digamos fresco mas ao mesmo tempo controlado não pode ser nem quente nem úmido então vê o vídeo inteiro que você vai entender já deixa o seu joinha nesse vídeo porque eu tenho certeza que você gostou dessa receita porque ela é muito fácil barata e funciona de verdade e compartilha agora com toda a sua família e seus amigos nas redes sociais manda pelo whatsapp facebook twitter instagram tudo aí mesmo já deixa o seu joinha se você ainda não é inscrito clica no botão de inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho agora pra você não perder nenhum vídeo muito obrigado pela sua atenção até o próximo vídeo abraços e tchau